Olá pessoal, aqui é Todd Cavalcanti, essa é a terceira aula do curso Construindo o e-commerce com o Django Vamos seguir de onde a gente parou Então a gente parou aqui na branch, criando... Vou só mudar aqui esse gitignore, deixar só os arquivos de cache do Python Que não precisa subir, e o SQLite 3 por enquanto Tinha umas outras coisas aqui desnecessárias no gitignore Então o que a gente vai fazer é o seguinte A gente está aqui na git branch Estamos na create pages, que a gente vai continuar nela, porque a gente vai continuar criando as outras páginas Como sempre eu já postei primeiro aqui a parte textual E já vou acompanhar aqui pelo próprio blog, nesse post aqui da aula 3, loja virtual e-commerce, Django Então vamos continuar criando um e-commerce e aprendendo mais sobre o Django Então a gente vai construir essas páginas aqui, about, underline page.html, contact, underline page.html Que é o link para baixar o código, como ele está até agora Então você vai na branch, create pages, e você vai ter o projeto da forma como ele está até agora Então a gente vai modificar a views para ficar desse jeito aqui Então aqui, o que a gente está fazendo? Vou até abrir aqui, deixa eu duplicar aqui Na aula passada, cadê? Django, loja virtual e-commerce Vamos aqui para a aula 2, que foi a aula passada A nossa views estava assim, aliás ela está assim Vamos ver aqui a views Ela está desse jeito aqui Você vê que aqui no final tem essas duas chaves aqui Isso aqui é um dicionário É o contexto, é o que a gente vai começar a ver nessa aula Variáveis de contexto Que é isso daqui, vamos acessar a aula de hoje Que é isso daqui que a gente vai utilizar Vai passar aqui no final do render, o context Que é um dicionário, essa variável aqui E nesse dicionário eu estou definindo aqui o title Eu estou dizendo que o title dessa página vai ser página principal E o conteúdo vai ser bem-vindo à página principal E a gente vai poder utilizar essas variáveis de contexto Lá nos nossos HTMLs Nos templates lá de HTML No about é a mesma coisa Criar um título Página sobre, content, bem-vindo à página sobre Aqui a página de contato Página de contato é o título E o conteúdo, bem-vindo à página de contato E aqui está errado Vou inclusive corrigir isso agora Aproveitar aqui Então eu já corrigi Estava passando aqui um dicionário vazio Igual aqui Um dicionário vazio Mas agora eu quero passar o contexto Que é um dicionário Mas onde eu estou definindo aqui antes Defino antes aqui E aí eu passo ele aqui A mesma coisa aqui na home page Defino ele aqui Dentro da variável context E passo ele aqui Agora está certo Note que criamos variáveis de contexto Na página principal Sobre e de contato Essas variáveis serão usadas nos respectivos HTMLs na pasta template Agora em urls.py adicione os importes de about e contact e coloque no url patterns Então a gente vai fazer na verdade o seguinte Adicionar aqui esses importes Vamos lá Vamos abrir aqui Cadê o urls.py? Está aqui dentro de source Ele está dessa forma E agora a gente vai adicionar Aliás Espera aí É aqui Vírgula Primeiro os importes E agora Cadê? Vamos botar aqui E vamos colocar Aqui no url patterns Também Só identar aqui Um, dois, três, quatro Save Como eu já fiz algumas coisas É legal a gente sempre ir fazendo o commit Logo Para não se perder E conseguir ter mensagens mais claras Então eu vou dar um git add Para adicionar essas mudanças Dar um git status De novo Olha lá Tem essas mudanças aí No urls E no views Ah, no views eu ainda não mudei Então por isso Então a gente vai mudar isso também logo Tudo bem Vamos fazer logo o commit dessas alterações aqui Que é o seguinte Git Commit Menos m Para definir a mensagem Então eu coloquei aqui uma mensagem Não sei se seria a melhor mensagem Mas aí vocês vão colocar as mensagens De acordo aí com a criatividade de vocês Se vocês acharem melhor Eu coloquei Put imports And inserts In urls patterns The about page Contact page In Src Barra urls .py And update .gitignore Então foi o que a gente fez A gente adicionou esses imports Adicionou aqui no url patterns O about e o contact E além disso a gente mudou aqui o gitignore Que estava Dessa forma aqui E A gente Tirou isso daí Então agora eu vou dar um enter Agora eu posso dar um Git push origin create page Para subir lá para o github Então é legal assim Cada mudança que a gente faz A gente já faz o git add E o git commit Tá então Isso daqui eu já fiz O que eu não fiz foi isso daqui Criar os templates Aliás eu não fiz Isso daqui Também A gente vai fazer isso antes Que foi modificar a views Eu corrigi aqui No html Aqui do meu post Mas na verdade Eu não fiz essa modificação na views Cadê a views Tá aqui Ela tá dessa forma E agora eu vou Substituir tudo aqui Eu vou salvar É O que eu fiz foi Como eu já mostrei lá Criar a variável de contexto Title e content Para cada página Para a página principal Para a página Sobre E para a página de contatos Eu criei o title e o content Para a gente usar no html Vamos salvar Se eu der um git status Aqui ó Ele já detectou Que foi modificado A views Ponto pai Então a gente pode dar logo Um git add Dar um git commit Eu botei aqui ó Create context Title and content To each page Que é um contexto Título e conteúdo Para cada página Posso dar um push de novo Git push origin Create pages Agora a gente vai fazer Vamos criar Os html's aí Né Isso aqui a gente já fez Né A gente já tinha feito antes Aqui eu pulei Essa parte aqui de cima Eu expliquei Corrigi Mas Não tinha feito Agora a gente vai criar Os html's Do about E do contact Então A gente vai ó Criar dentro da pasta Source template Uma subpasta About Assim como Ih aqui tá errado Vou mudar lá Aqui tá about Mas eu já corrigi Ó Se der um refresh Contact Né E aqui também tá errado Porque aqui é Views.html Aliás View.html E aqui também View.html Já corrigi Vou dar o refresh aqui Cadê? Tá aqui ó View.html View.html Então vamos fazer isso Então vamos criar as pastas aí Para os nossos templates De about E de Contact New folder About Dentro de templates New folder Contact Se eu der um git status Agora Você vê que tá tudo Certo né Ele não detectou nenhuma mudança Porque o git Ele não Controla Pasta Ele controla arquivo Então Só quando eu colocar algum arquivo aqui dentro Que ele vai detectar alguma mudança Então vou colocar aqui o nosso Arquivo View.html Do about E aqui no contact A mesma coisa View.html Vou dar um git status Opa E agora eu vou preencher eles Com esse conteúdo aqui ó O about É esse conteúdo aqui Que nada mais é do que aquele conteúdo do homepage Né Da home page Eu vou colocar aqui ó Dentro do views.html Dentro da pasta about Vou salvar E vou fazer a mesma coisa Com o do contact Que é esse cara aqui de baixo Contact Beleza Salvei E vou Modificar aqui a nossa Home page Também Né Vou dar aqui Algumas coisinhas Vou pegar aqui a home page Copiar Então veja o que vai mudar Aqui o título eu mudei Né Vou mudar ainda Que tá como ela Tá agora ó E vai ficar da seguinte forma O título aqui no head Eu coloquei código fluente E-commerce Aqui eu tô pegando a variável de contexto Title Que vem daqui da views ó Página principal E o content Que é bem vindo A página principal Que tá aqui o content E tem esse h2 aí Escrito no próprio html Vou salvar No contact Ele vai trazer também o title Só que o title do contact Do contact page Que é isso aqui Página de contato O conteúdo Que é bem vindo a página de contato Mesma coisa aqui pro Sobre né Pra página About Vai trazer o title Página sobre E o content Bem vindo a página sobre Cadê? Tá aqui Então aqui é o sobre É o about Página sobre E aqui Bem vindo a página Sobre E tem esse html E tem esse html aqui Também escrito no próprio Na própria página Direto Sem utilizar Variável de contexto Então tá tudo salvo Deixa eu ver aqui Antes de eu Dar o git add E o git commit Vamos ver se tá funcionando Deixa eu ver aqui Ah Deu erro de sintaxe Aqui no nosso Views .py Linha 6 Então vamos lá Views.py Linha 6 Aqui É o seguinte Tá faltando vírgula Eu tenho que separar os itens Do dicionário Assim como de uma lista Por vírgulas Então deu erro de sintaxe Vamos salvar Deixa eu ver se aqui no post Eu já corrigi Acho que eu já tinha corrigido Isso no post É Aqui já tá com vírgula Vírgula aqui Tem a vírgula aqui também Então Tá tudo certo aqui É Vamos ver aqui Tá funcionando Agora vamos acessar lá Então Ó lá A página principal Ela trouxe O title Página principal Que veio daqui Ó Title Em H1 Trouxe o conteúdo Que é bem vindo A página principal E trouxe aquele H2 Escrito no próprio HTML Barra Contact Página de contato Bem vindo A página de contato Tá funcionando perfeitamente Mesma coisa Tá trazendo Cadê Contato Tá pegando o title Da contact Que é página de contato Tá pegando o content Que é bem vindo A página de contato Tá Bem vindo A página de contato E o H2 lá escrito No HTML direto E o About Mesma coisa Tá funcionando aí Perfeito Agora eu vi aqui no post Em views Tem um erro aqui Ó Que eu vou corrigir Que é isso daqui Ó About Underline Page .HTML Isso aqui tá errado Porque na verdade É uma pasta É About Barra View .HTML Né Do jeito que tá aqui Ó About Barra View .HTML Eu já corrigi aqui no código Agora eu vou corrigir no post Vou copiar daqui mesmo Aí eu vi que eu já tinha corrigido Faltou só dar um refresh Aqui ó Vou dar um refresh Olá Deixa eu ver aqui Vamos ver a view Como é que tá Tá aqui ó Agora corrigiu Tá vendo Tá About Barra View .HTML Né A pasta About Assim como a pasta Contact Né Porque é assim que tá aqui ó Template Pasta About Dentro tem a view .HTML Agora vamos dar um git status Pra ver a questão aí Que falta Ó lá A gente precisa dar um git add Tem tudo isso daí ó Pra gente Comitar Agora vamos dar um git commit –m E a mensagem Então eu pus essa mensagem aqui Create context variable title and content to home page About page and contact page Create and set views .HTML né Dentro aí da pasta about View .HTML da pasta contact Dentro do template And update homepage .HTML Dentro da pasta template To use context variables Né Para usar variáveis de contexto Então a gente criou variáveis de contexto Título e conteúdo para home page Para o about page e contact page Criou esse setor Também o views .HTML Dentro da pasta about Dentro da pasta template Mesma coisa aqui pro view contact E fez o update Do homepage .HTML Para usar variáveis de contexto Vou dar um enter E agora A gente pode dar agora um git push origin create pages Beleza Na próxima aula Como a gente vai criar o form da página de contatos A gente vai criar uma nova branch Então eu posso sair dessa branch Se eu der um git status Vai estar tudo certo né Que eu já acabei de fazer os commits e tudo mais E subir lá pro github Dei um push né Eu posso dar um git Checkout Opa Checkout Master Vou voltar pra branch principal Branch master E agora eu vou dar um merge Então eu vou dar Git Merge Create Page Ou seja Eu vou trazer Todas as alterações Que a gente criou Nessa Branch aí Create page Desde a aula passada Até o fim dessa aula Eu vou trazer todas essas alterações Pra branch master Agora eu vou dar um enter Olha lá Ele trouxe aí Todas essas alterações Ele traz toda a lista aí De tudo E agora eu vou dar um git Push Origin Master Pra ele subir essas alterações Pra branch master Dá um enter Beleza Ele já subiu Se eu for aqui Se eu for aqui Estou aqui no repositório Do nosso e-commerce Aqui em branch A gente vai ter A nossa branch Create pages Com todas essas alterações Que a gente fez Template agora vai ter a pasta About e a contact Com todas as alterações Que a gente fez O título agora O title Do site É código fluente e-commerce Tem as variáveis aí De contexto Tudo certo Então com isso A gente encerra Mais essa aula Na próxima A gente começa a ver O formulário de contato Da página de contato Então a gente já fez isso daqui Viu que está funcionando E é isso Valeu Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau